Começa agora um programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanta Pessanha e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Durante férias dos ministros, presidente e vice do tribunal analisam casos urgentes. Negado o pedido para inverter a ordem de vacinação contra a Covid-19. O tribunal pede informações ao Ministério da Saúde sobre pedido de mais vacinas para o Distrito Federal. E mais, suspensa a expedição de precatório milionário contra o município de São Luís. O STJ Notícias começa agora. Os prazos processuais foram suspensos no Superior Tribunal de Justiça entre os dias 2 e 31 de julho, em razão das férias dos ministros. Durante este período, o presidente do tribunal, ministro Humberto Martins, e o vice-presidente, ministro Jorge Mussi, dividiram as atribuições do plantão. Eles analisaram os casos que requerem medidas urgentes, garantindo a continuidade da prestação jurisdicional. Vamos ver agora algumas das principais decisões tomadas pelos magistrados durante o período. Ao analisar mandado de segurança, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido para garantir vacinação imediata de adolescentes contra a Covid-19. Entenda por quê. De acordo com os autores, haveria uma inversão de prioridades por parte do Ministério da Saúde, pois os adolescentes serão vacinados por último, quando deveriam ser os primeiros, porque as novas variantes do vírus são mais perigosas e atacam com agressividade as pessoas mais jovens. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o mandado de segurança não pode ser concedido com base em meras suposições de que a ordem dos grupos prioritários deveria ser diferente da estabelecida pelas autoridades do Programa Nacional de Imunização. No caso analisado, há apenas uma sugestão de mudança da política pública, sem que se tenha apontado ilegalidade em nenhum ato específico do Ministério da Saúde. O presidente ressaltou que as conjecturas sobre a suposta necessidade de os adolescentes serem vacinados antes dos demais grupos porque poderiam sofrer graves sequelas da Covid-19 não caracterizam um direito líquido e certo que justifique o deferimento da liminar. O mérito do mandado de segurança será julgado posteriormente pela primeira sessão do STJ sob a relatoria do ministro Gurgel de Faria. Em decisão proferida em julho, o ministro Humberto Martins suspendeu a expedição de precatório milionário contra o município de São Luís. O precatório, no valor de R$ 4,4 milhões, era de uma dívida do município de São Luís, no Maranhão, com uma construtora. Inicialmente, a quarta vara da Fazenda Pública do município revogou um despacho para a expedição do precatório e pediu esclarecimento quanto ao valor determinado nos cálculos. A empresa recorreu da decisão alegando que já teria direito ao pagamento. O Tribunal de Justiça do Maranhão deferiu o pedido da empresa e suspendeu os atos que impossibilitavam a expedição do precatório. O município, então, entrou com um pedido de suspensão no Superior Tribunal de Justiça alegando que a decisão do Tribunal Maranhense tem o potencial de causar sérios prejuízos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ao analisar o caso, disse que o município conseguiu demonstrar com clareza o risco de danos à ordem administrativa e econômica que afetam a prestação de serviços públicos. Humberto Martins explicou ainda que o ente municipal fundamentou adequadamente o pedido de suspensão sustentando que a liminar do Tribunal de Justiça não analisou vários aspectos controvérsios da questão, a possível exacerbação dos honorários advocatícios, a alegada invalidade do acordo por incompetência da autoridade e a existência de decisão transitada em julgado na Justiça Federal. O ministro acrescentou que todos esses fatos evidenciam o risco de lesão à economia pública, o que justifica a suspensão da expedição do precatório até a conclusão do processo na Justiça Estadual. O STJ manteve a decisão que suspendeu o edital de concurso na Paraíba por suposto desrespeito a piso salarial dos médicos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido da Prefeitura de Cabedelo, na Paraíba, para permitir a continuidade de um concurso municipal para a contratação de médicos no serviço público. De acordo com o ministro, a decisão que suspendeu o edital do processo seletivo não afeta a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas, situações que poderiam justificar a interferência do tribunal. Depois da publicação do edital, o Sindicato dos Médicos da Paraíba ingressou com a ação questionando o valor do salário para os médicos, de R$ 1.401,43. Segundo o sindicato, esse valor não respeita o piso salarial da categoria, nem as regras dispostas na Lei nº 3.999, de 1961. Em primeira instância, foi concedida a liminar para suspender o edital e o Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão. A Prefeitura de Cabedelo apresentou, então, o pedido de suspensão ao STJ, onde alegou que as contratações são urgentes e que a suspensão do edital gera diversos problemas para a administração. O ministro, Humberto Martins, destacou que o município não comprovou a lesão alegada com a suspensão do edital de concurso e explicou que, ao final do julgamento na Justiça Estadual, caso seja reconhecida a legalidade do edital, o concurso vai continuar, o que demonstra que não há nenhum risco de dano irreversível se não for acolhido o pedido da presente suspensão. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente um habeas corpus que pedia a liberdade de Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives. Ele foi preso no dia 14 pela Lei Maria da Penha, depois da divulgação de imagens, onde ele aparece agredindo a ex-esposa, Pâmela Holanda. O pedido não foi impetrado no STJ pela defesa do DJ Ives, mas por um perito judicial. No habeas corpus, ele alegou que o réu é primário, famoso, tem bons antecedentes e não iria atentar contra a vítima no curso do processo. Além disso, sustentou não ser possível a prisão preventiva em caso de violência doméstica sem o descumprimento de medida protetiva. Ao analisar o pedido, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que o habeas corpus não traz documentos que demonstrem a real situação do processo e não é possível sequer saber se o tribunal de origem examinou as questões alegadas pelo perito. De acordo com Humberto Martins, a análise do pedido pelo tribunal neste momento poderia tumultuar o processo e acabar prejudicando a linha de trabalho dos advogados do DJ Ives. Com a decisão de indeferir o habeas corpus, o pedido foi arquivado. No dia 19 de julho, o vice-presidente do STJ assumiu o plantão do tribunal. Ao analisar mandado de segurança, o ministro Jorge Mussi solicitou informações ao Ministério da Saúde antes de decidir sobre pedido de mais vacinas para o Distrito Federal. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, mandou notificar o Ministério da Saúde para que preste informações sobre a distribuição de vacinas contra a covid-19 antes de decidir sobre o mandado de segurança em que o governo do Distrito Federal pede o envio de 292.055 doses que teriam deixado de ser entregues. A Procuradoria-Geral do DF entrou com o mandado de segurança no STJ pleiteando o envio das doses a título de reposição, porque a entrega do imunizante pelo Ministério da Saúde teria sido subdimensionada. Na petição, é citado que o Distrito Federal é apenas a 17ª unidade da federação no ranking de vacinação, atrás de outras mais populosas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o que se deve, segundo o impedrante, a constantes equívocos na distribuição de vacinas. O DF aponta erros na projeção de doses em relação à real necessidade da população, porque não estaria sendo considerado, por exemplo, o contingente populacional que não reside na capital federal, mas utiliza os serviços de saúde em Brasília. O Ministério tem o prazo de 10 dias para prestar as informações e, após recebê-las, o ministro Jorge Mussi decidirá sobre o pedido de liminar no mandado de segurança. No exercício da presidência, o ministro Jorge Mussi negou liminar para um suspeito de participar do maior assalto a banco de Santa Catarina. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu liminar em habeas corpus que pedia a libertação de um homem preso preventivamente dois dias após o assalto cometido contra uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, no estado de Santa Catarina, no dia 1º de dezembro de 2020. De acordo com o ministro, o excesso de prazo na prisão preventiva, alegado pela defesa, não foi objeto de análise por parte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que impede a apreciação do tema pelo STJ, especialmente em liminar. Na denúncia apresentada, o Ministério Público de Santa Catarina destacou que a cidade inteira ficou sitiada por 30 criminosos que atiraram milhares de vezes, bloquearam ruas e cruzamentos e fizeram diversos reféns. O crime entrou para a história como o maior roubo de Santa Catarina, com prejuízo estimado em 125 milhões de reais. A polícia conseguiu prender vários suspeitos. Em fevereiro deste ano, o juízo da primeira vara criminal de Criciúma recebeu a denúncia do Ministério Público e manteve as prisões preventivas. Na sequência, pedidos de habeas corpus contra as prisões foram rejeitados pela Justiça Estadual. Um dos suspeitos impetrou habeas corpus no STJ, alegando excesso de prazo na prisão e ausência de fundamentação na decisão que impôs a medida. Ao indeferir e eliminar, o ministro Jorge Mussi citou trechos do Acórdão do Tribunal Catarinense, nos quais há indícios de envolvimento do acusado com o assalto, bem como o fato dele supostamente ser um dos líderes da organização criminosa. O suspeito também teria confessado aos policiais a participação no crime. Para o vice-presidente do STJ, isso demonstra que não há flagrante ilegalidade na decisão que manteve a prisão. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma. O relator no STJ será o ministro Sebastião Reis Jr. Ainda não há data prevista para o julgamento. O pedido de eliminar foi indeferido e o tribunal manteve a prisão preventiva do filho da deputada Flor de Lis, acusado de falsificar versão do crime. No exercício da presidência, o ministro Jorge Mussi indeferiu o pedido de eliminar para revogar a prisão preventiva de Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos da deputada federal Flor de Lis, acusado de participar em 2019 da falsificação de uma versão sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Adriano dos Santos Rodrigues teria fraudado uma carta para ajudar a criar uma versão adulterada sobre os fatos investigados. Acusado de associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica, crimes que teriam conexão com a morte do pastor, ele foi incluído na sentença de pronúncia que mandou a júri popular, a deputada e mais cinco pessoas. Desde a prisão preventiva dele, que ocorreu em 24 de agosto de 2020, os pedidos de revogação da medida foram negados em primeira e segunda instâncias. No STJ, a defesa de Adriano dos Santos pediu a revogação da prisão, sustentando, entre outras coisas, que mesmo se fosse condenado pelos crimes que lhe são imputados, ele teria direito a iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, o que revelaria a desproporção da medida. Mas o ministro Jorge Mussi destacou que a Justiça Estadual, ao decretar a prisão preventiva de Adriano dos Santos, justificou a medida em nome da ordem pública, abalada pela gravidade dos fatos e pela comoção social que eles geraram. Medida que foi mantida na sentença de pronúncia, por não ter havido alteração nessas circunstâncias, nem na situação dos acusados. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma. Mantida também a prisão preventiva da mulher do policial Rony Lessa, acusada de importação ilegal de material bélico. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu liminarmente o habeas corpus e manteve a prisão preventiva de Helene Figueiredo Lessa, acusada de tentar importar material bélico proibido em parceria com o marido, o policial reformado Rony Lessa, um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. As autoridades aduaneiras apreenderam o material. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região indeferiu liminar em habeas corpus. No STJ, a defesa pretendia revogar a prisão preventiva e trancar a ação penal. Porém, o ministro Jorge Mussi afirmou que essas questões não podem ser examinadas no tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, pois ainda está pendente o julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no TRF2. É isso. No dia 2 de agosto, o segundo semestre judiciário de 2021 retomou com uma sessão da Corte Especial. Os prazos processuais já voltaram a correr. Agora, o colegiado volta a se reunir em sessões por videoconferência que poderão ser acompanhadas ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. E o resultado desses julgamentos nós já vamos trazer no próximo programa. O STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.